Por Danilo Vital, juiz substituto do 13º Tribunal Federal de Curitiba, Gabriela Hardit assumiu os casos com Eduardo Appio, um juiz completo. Gabriela Hardit pediu remoção ao Tribunal Federal de Santa Catarina recentemente a Neas Gomes Divulgação Hardit despachou na manhã terça-feira no processo em que Appio notificou Superintendência Policial Federal Paraná para abertura a uma investigação para investigar instalação uma pinça ilegal na célula da maquinista Alberto Youssef. Na ordem, ela inclui o escritório do promotor federal na ação e exige demonstração sobre uma petição enviada na segunda-feira à noite. O item básico foi encontrado pelo Money Changer em sua cela em 2014, quando ele ainda se recusou a colaborar com as investigações de Lava Jato. Gabriela Hardit pediu recentemente a remoção da Santa Catarina. Ela manifestou interesse em quatro tribunais Itajaí e Nobe de Florianópolis. Embora o anúncio do concurso ofereça apenas vagas ao 2º Tribunal Federal da capital Santa Catarina, Appio, por sua vez, foi removido após a representação juiz Marcelo Maluceli do TRF-4, que disse que seu filho teria recebido um telefonema qual o juiz era suspeito. Os fatos podem configurar ofensas disciplinares. A PIPILS agora tem 15 dias para apresentar seu anterior defesa para o Tribunal. PET 502569040.2023.4.04.7000